ODEIO FILME DE TERROR Ai, meu chuchu! Então, ai, botinho o pé aqui na cadeira Então, hoje eu vim aqui pra falar sobre FILME DE TERROR Eu não gosto disso ODEIO Olha, eu é assim, ó Minha mãe, ela vai lá e senta no sofá e põe no filme de terror O que eu faço, a boba da Roberta vai lá e senta do lado dela E o que ela faz, pega alguma coisa pra deixar na frente dela Pra não ver mais Por que não vai lá pro quarto fazer outra coisa, ver os seus vídeos? Não, ela vai ali e senta do lado da mãe E fica assim, pegando um negócio assim, ó Ai, não quero ver Nossa, eu peguei no mouse Tá, você entendeu, né? É a Roberta Bom, os filmes são primeiros de 10 anos Mas... Eu já tenho 10 anos Eu fiz 10 anos já Na verdade, assim, o vídeo ainda não foi editado Enquanto o vídeo não foi editado, eu ainda não fiz 10 anos Meu aniversário é amanhã, entendeu? Mas... Mas o vídeo vai ser postado depois Você entendeu? Meu Deus Meu Deus Em filmes de terror tem muitas coisas chatas Tipo... Boneco Corredor enorme As caças do tamanho do mundo Ai, tem que ser castelo, essas coisas E tudo apagado de noite E as pessoas quando entram no quarto com luz apagada Elas são muito bobas Elas não vão lá, são delmezinhas, não Elas deixam tudo escuro pra dar mais medo na gente Não sei se eles não pagam luz essas coisas e não precisam pagar Mas... Ou eles no céu são muito ruim e não pagam nenhuma luzinha Deixa todas as luzes apagadas Ou eles nem vendem dinheiro pra comprar uma luzinha Tem que usar aquelas velhinhas naqueles fotinhos Não sei o nome Tipo um pratinho E fica assim, andando pela casa que dá mais medo ainda Também sempre dá medo Tipo... Eu só tava andando E daí aparece um negócio lá atrás Pum! Não é legal isso Corredor da nossa casa tem 2 metros Pronto Mas o corredor dos filhos tem tipo... 47 mil... 900... 900... É de amor, entendeu? 900... 900 mil... 900... 900 mil... 900 mil... 100 mil... Por quê? Por quê que tem... É que você tem que andar um monte e daí quando você chegar lá na última porta que só tem uma porta você abre e não tem nada Que legal Também é tipo... O chão sempre vai ser de madeira Ou a pessoa sempre vai estar usando um salto Porque sempre vai barulho ali Mas quando tem aquele bicho o barulho vai... E também porque tem boneco E também porque tem boneco Eu odeio os bonecos Eu odeio os bonecos Não era pra gritar tanto porque eu moro no apartamento Mas... Bom boneco Eles tem... Tem filha Mas no filme Sai as filhas Sai tudo E ela começa a falar Às vezes quando eu falo Eu vou falar Mas também E assim Às vezes tem os de pano E eles vão fazer com fio preto Por quê? Tem que ser o fio preto Aquela costura bem bonitinha assim Aham No rosto e tal Se você assim Sua boneca de pano rasgar Não vai pedir pra sua avó costurar Não Não vai pedir Não Não vai dar coisa boa Vai dar ruim Vai dar ruim E os filmes Esses bonecos Sempre tipo É uma criança que morreu É um homem que morreu É... 1900 de bolinha A pessoa morreu Daí vamos fazer um boneco Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê elas voltam, elas voltam lá numa casa escura, com aquele corredor enorme, né, com as coisas todas antigas, assim, sabe, aqueles lustros antigos, sofá com plástico, tem que ter sofá com plástico, essas coisas assim, por que que não vai pra uma casa linda, colorida, com luz, por que não, né, E você já viu alguma casa colorida? Não tem, tudo escuro é preto, marrom e preto e marrom, casas escuras, e os nomes são, marrom, branco, bege, preto, marrom, branco, bege, preto, marrom, branco, bege, preto, marrom, branco, bege, preto, Por que que a casa tem que ser enorme? Por que? Não pode ser pequenininha? Não, tem que ser uma casa grande, às vezes, ah, e também eu vou lembrar de uma coisa, tem aquela porta, assim, não sei o nome daquela porta, que tem dois, assim, mas é duas portas, sabe, que abre assim, aqui é uma casa enorme, né, você abre as duas portas, aí ou tem uma escada, assim, dos lados e um corredorzinho no meio, Ou tem as escadas bem na tua frente, é sempre assim, vai ter uma escada na tua frente, você abre as portas, nossa, tem uma escada aqui, nossa, tem um túnel bem no meio das escadas, por que? Duas escadas, assim, do lado, por que tem que ser duas? Ah, não dá, tá entendendo isso, pra quem que tem escada? Pra pessoas caírem, né, porque sempre tem que cair, a pessoa amarra e vai vir um boneco, né, E sempre tem que cair, a pessoa amarra e vai vir um boneco, né, ou assim, os filhos saquem nos hotéis antigos assombrados, ai, 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 E aqui no Brasil, um filme de terror se daria pra fazer no hotel, porque as casas são pequenininhas, aqui em casa a gente sabe, pelo lugar ali, o banheiro, ali é o quarto, ali é meu ovo, o meu quarto, ali é o closet, Lá nos filmes de terror, não Eles tipo, nossa, tem uma corda aqui Eu vou abrir, olha uma passagem secreta Olha, tem uma biblioteca Eu vou puxar esse livro Uma passagem secreta Uma escada Uma escada E a escada tem que ser escura E sabe, aquela escada que vai dando voltas Tem que ser assim De pedra E por que as pessoas tímidas, covardes Vão lá e no filme de terror Aí ficam super corajosas Vão a qualquer lugar Tipo, eu sou a super poderosa Olha, mas É uma casa escura Que tal a gente ir lá, amiga? Ai, eu não sei Mas tá bom, vamos lá Vamos lá, vamos encontrar o boneco E tudo mais Vamos encontrar as fotos antigas Que eu odeio as fotos antigas Eita Olha, um sótão aqui em casa Tem um sótão Vamos lá de noite Vou esperar no interessei Que vai ser umas 6 horas Vamos esperar lá pelas meia-noite Sabe, depois Vamos lá em cima Lá no sótão Olha, também tem um porão Que tal? Olha aqui Porão, olha a escadinha Não, vamos lá de noite Não vem Depois o sótão Ah, que tal se eu posso Jantar lá no ladinho Sempre a escar de noite Mas enfim Odeio filme de terror Mas a inteligência da Roberta Cisca Mas só isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu gostei Na verdade Eu não gostei muito Porque eu tô com muita luz Mas Se você não gostou também Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Raquel não tá aqui Pra fazer a carinha aqui no canal Mas Canal aqui Vídeo aqui Entendeu, né? Tchau Tchau